Pessoal, eu vou fazer um vídeo pra vocês verem como é que tá a situação do Lago de Furnas hoje, meados de maio de 2021. Esse aqui é o aterro do Rio Machado. Vamos ver como é que tá de água ali. Pessoal, conforme dá pra ver, muito pouca água. A água esse ano chegou na cota 759, parou e agora começou a baixar. Muito pouca água. As pescarias aqui tá bem devagarinho. Vamos ali pra gente ver o ponto que pesca tilápia, como é que tá. Vou mostrar pra vocês. Um descido complicado. Um descido complicado aqui. Ó pessoal. Não dá nem pra pescar tilápia, mas muito raseiro, quase não suada a várzea. Ó. Lá no cantinho, lá é o pesqueiro do Danilo. Também esse ano, ele nem ativou os palanques, porque a água não deu pra chegar lá. Tô muito triste, pessoal. Esse lago de Furnas, se pelo menos não chegar na cota 762, ele fica deplorável. Um dos melhores locais de pescar tilápia aqui. Mas quando a água tá nessas pedras aqui, ó. Do jeito que tá, tá raseiro, não pega nada. Por isso, pessoal, a gente pede tanto pra quem é responsável, pra quem comanda esse país. Fazer um esforço, se for um ano bom de chuva, segurar essas águas na 4762. Esses rãs, esses investimentos aí, ó. Tudo fica parado aí, ó. Isso aí tudo, quando tem água, gera emprego, faz pesqueiro, faz pousada. É isso aí, pessoal. O lago de Furnas, no aterro do Rio Machado. Esse é o aterro do Gutierrez. Primeiro aterro depois de Alfenas, sentido Areado. Vamos ver como é que tá o bueiro do Gutierrez. Pessoal, seu bueiro do Gutierrez. O lago extremamente seco. Olha a selva que tá virando lá embaixo, onde era o leite do lago. E os pescadores se montou onde pode. Pra poder fazer as pescarias. Olha lá embaixo, mais gente. Ó. Igual eu falei pra vocês lá no aterro do Machado. Lago de Furnas seco é uma tristeza imensa. Ó. Vou mostrar lá do outro lado pra vocês verem como é que tá. Pessoal, isso aqui ainda é o aterro do Gutierrez. A ponta do lado de cá, sentido Areado. Vocês tão vendo as carcaças do Palanque, onde o pessoal pescou muito ano passado, ó. 4762 a água chega aqui. Saiu tilapa demais ano passado. Muito vídeo aqui, ó. Agora em 2021 essa selva, ó. Olha o leite do lago, tá parecendo um matagal danado, ó. Uma tristeza só. Próximo aterro agora é o Muzambo. Vamos pra lá. Pessoal, esse aqui é o segundo do aterro, depois de Alfenas, sentido Areado. O aterro do Muzambo. Ó. Esse aqui é o antigo pesqueiro do gato. Que as terras foram vendidas. O pesqueiro foi desativado. Isso aqui muitos de vocês conhecem, né pessoal? Ó. Esse aqui é o que sobrou do pesqueiro do gato. Ó. Um lugar incrível onde o pessoal gostar de ficar. Pessoal, esse aqui é o bueiro do Muzambo. Ó o filetinho d'água correndo. Lago seco. Sem água. Só tá a várzea aí. Os pescadores, onde tem um filetinho d'água, enfrentam corajosamente. Ó. A selva que tá virando a várzea. Só o ribeirão Muzambo correndo aqui. Lá do outro lado é o pesqueiro da águida. Antigo feitosa. Seco, sem água. Esse ano a água não chegou nem no assoalho do pesqueiro. Olha, ó. Só o filetinho d'água do rio correndo no meio das pedras. Agora nós vamos pro último aterro antes de areado. É o aterro da panela, que eles falam. Onde desce o rio Cabo Verde. Aterro do Garça. Vamos lá ver como é que tá. Pessoal, esse é o aterro da panela. Aterro do Garça. Do lado de cima que vocês estão vendo, a água não baixa. Aqui sem um açude que fica represado aqui no aterro do asfalto. Da BR-491. Isso aqui é o açude da ilha. Ó. O rio Cabo Verde passando ali, ó. E a varja seca lá embaixo. Ó o rio descendo ali embaixo. Os pescadores assistindo. Onde tem filetinho d'água, tem gente pescando. E lá embaixo o rio Cabo Verde passando por meio da varja. Tá virando essa selva danada. A pousada do porto, ó. Seco. Um prendimento desse tamanho. Sem água, uma tristeza só. E a BR-491. E a BR-491. Pessoal, vou mostrar uma coisa triste pra vocês. Que em todos esses anos que eu tô por aqui. É a primeira vez que eu vejo secar esse bracinho d'água aqui, ó. A água nunca diminuiu tanto de parar de correr aqui, ó. Isso aqui formava uma ilha aqui, esse pratozinho. Ela desce do lado de lá e aqui formava uma ilha. Tô vendo que secou, ó. Lamentável. Muito preocupante. Essa diminuição das nossas águas. Primeira vez que eu vejo isso aqui. Olha que eu tô na região desde 1988. Pessoal, é uma tristeza eu mostrar essa cena pra vocês aqui, ó. Isso aqui é um braço d'água que secou. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muitos de vocês pediram lá no canal pra mim mostrar como é que tá o nível do Lago de Furnas hoje. Nos locais onde é mais conhecido. Comecei lá entre Paraguaçu e Alfenas, no aterro do Rio Machado. Passei Gutierrez, Muzambo e Aquino Garce. Situação triste. O leito do Lago de Furnas tá virando uma selva. Igual vocês viram aí nas filmagens. Esse ano foi um ano muito fraco de chuva. O lago conseguiu chegar no máximo na cota 759. Depois parou. Agora tá abaixando, tá secando. E esses locais que eu mostrei aí, se não tiver na cota 762, é seco. Fica sem água. Realmente é muito preocupante o lago seco desse jeito. Mas o que mais preocupa é a diminuição das águas dos rios que alimentam esse lago. Tipo Sapucaí, Cabo Verde, Rio Verde, Rio Muzambo. Você vê aqui, por exemplo, mostrei pra vocês uma cena que, desde 1988, quando eu cheguei aqui na região, eu não tinha visto. Que é esse braço da água do Cabo Verde que passa do lado de cá secar. Aqui formava uma ilha, a água maior passava de lá e a água menor passava daqui. Esse ano, esse braço secou. Essa é a diminuição da água do Rio Cabo Verde que foi, que aconteceu isso. Então é muito preocupante. Qual que é o motivo que acontece isso? Além da mudança climática, da diminuição da chuva, a mão do homem influencia muito nisso, pessoal. Quando se faz um mau uso de solo, quando se faz um desmatamento, quando não se faz a preservação de mata ciliar, faz um mau uso da bovinocultura, não protege as margens dos córregos, das minas, dos rios pequenos, vai diminuindo nos rios grandes. Então a gente tem que fazer o esforço do que for possível. E eu quero, nesse desabafo que eu estou fazendo, pessoal, também, pedir às autoridades que nos governam. A gente sabe que a mudança climática aqui é o fator principal para que aconteça isso. Mas, no que for possível, fazer o esforço máximo para segurar a água nesse lago. Precisava o que for possível segurar, porque esse lago seco desse jeito, ele empobrece demais a região. Ele diminui muito emprego, muitas pausadas desativadas, muitos pesqueiros desativados. Isso tudo é dinheiro que deixa de virar, de correr. Então, eu quero deixar aqui um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.